Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal, estou aqui na minha cozinha de novo. Esse vídeo faz parte do desafio dos 15 dias postando vídeos direto às 8 horas da manhã, que o meu canal e mais 4 outros canais estão participando. Já vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para o canal de cada uma das meninas, para vocês irem lá conhecer o canal delas também. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, já se inscrevam aí no canal para não perder os próximos vídeos e já deixem o seu joinha também. Hoje as meninas e eu iremos postar aí os nossos 5 utensílios preferidos aqui da cozinha. Eu confesso para vocês que não foi assim muito fácil de escolher, porque eu gosto muito de cozinhar. Então praticamente tudo que eu tenho aqui na cozinha são coisas que eu considero úteis e que eu gosto muito. Mas eu consegui aqui separar os 5 utensílios preferidos aqui da cozinha. Vou começar então mostrando aqui para vocês o meu queridinho da cozinha, que é colheres de silicone. Eu acho super útil na cozinha, eu tenho essa colher que é em formato de espátula e tenho essa daqui que é mais para uma colher mesmo. Tenho escumadeira e tenho concha de silicone. Todas elas de silicone, eu acho elas mais práticas para usar aqui na cozinha. Além delas não danificarem as panelas, não arranharem, elas também não estragam aí com o calor das panelas. Então o meu preferido aqui da cozinha, se tivesse que escolher, seriam essas colheres de silicone. Em segundo lugar, eu indicaria aqui medidores. Eu tenho esse aqui que é um copo, eu comprei ele no supermercado mesmo, acho que foi R$2,50 que eu paguei. Eu uso muito ele, ele tem aqui, tem esse aqui que eu comprei no supermercado e tenho esses outros dois aqui que vieram na panela elétrica de arroz. E são super úteis também. Esse daqui, olha, ele tem a medida aqui em xícaras, ele vai até duas xícaras aqui, ó. Ele tem a medida também em ml's. Ele tem a medida aqui em gramas, né, dos alimentos que a gente costuma mais usar aqui na cozinha, né. Tem arroz, farinha, açúcar. Eu acho super útil esse medidor e esse daqui também. Esse daqui não chega a uma xícara, ele vai até 3 quartos de xícara. E aqui do outro lado ele mede em ml's, vai até 120 ml's. Então quando eu tenho que medir coisas menores, eu sempre pego esse daqui. E esse outro aqui, super útil na minha cozinha. Praticamente todas as receitas que eu faço aqui no canal, aparece esse copo medidor aqui, porque eu realmente uso muito ele. Em terceiro lugar, a tesoura. Eu gosto muito de usar a tesoura aqui na cozinha. A minha mãe já não é muito adepta da tesoura, ela prefere faca. Ela abre caixinha de leite condensado, de creme de leite, pacote de arroz, de feijão, tudo com a faca. Eu já prefiro aqui a tesoura pra abrir embalagem. Eu acho que ela é muito útil aqui na cozinha. E em quarto lugar, o fuê. Eu acho ele super prático. Às vezes a gente quer fazer um bolo e não quer sujar a batedeira, nem liquidificador. E o fuê faz perfeitamente a função aí da batedeira e do liquidificador em alguns casos. Em quinto lugar, e não menos importante, a balança. Essa balancinha aqui de cozinha, olha. Eu acho ela super útil na cozinha. Principalmente aí no início, nas minhas experiências iniciais na cozinha. Porque tem algumas receitas que elas são passadas pra gente no peso e não em xícaras. Então, super útil. E na época que eu comprei, se eu não me engano, eu paguei 24 reais. Isso aí foi menos de 30 reais. E eu acho que foi um dinheiro bem investido, porque eu acho ela super útil na cozinha. Então, gente, esses aqui foram os 5 utensílios que eu escolhi com os meus preferidos atualmente aqui na cozinha. Então, comentem aqui abaixo se algum desses utensílios fazem parte aí da sua listinha também de preferidos. Então, agora eu vou lá no canal das meninas pra conferir quais são os 5 utensílios preferidos da cozinha. Que elas elegeram, né? Como os preferidos. E eu convido vocês, mais uma vez, a dar uma passadinha lá no canal de cada uma delas. Pra conhecer também o canal delas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtem e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.